Antes desse seu povo pisar na minha região Vim pra loucar, você não tem pelo E a região que eu falo é a do seu cerebelo Os índios peludos não enfrentavam a bactéria Entendeu a merda que essa porra gera O outro acudo do Espírito Santo pode par Não era religião, o modo de vida que trouxe pra te ensinar É pra te alienar E se pregaram na cruz Não importa se acredita em Tupão ou em Jesus Não, isso que não é postura de MC Carnaval acabou, o Dudu não samba aqui Não sei se você é da minha tribo Ou não cumpre o CDV, bloco 7 é DV Tribo Eu não sou samba aqui, ensino pra você Minha história é em madeira, eu sou maculelê O pior dessa história, acabo com sua tribo E você vai virar escória Não vira escória, pois minha tribo vive com calma Acaba com a minha tribo, eu carrego ela na minha alma Difícil vai ser você acabar Sem essa de Cristo branco, tô vivo com os meus orixás Olha que eu nem acredito em céu, pode par Eu sou o espírito dentro de um cemitério E eu não vim pra te pegar Então, e agora pode par, meu aliado Toma um chá de Santo Daime que cê vê o Dudu do lado Não, isso é que... Pois isso não é África Sem partilha da África Não sei se você entendeu Esse povo que é seu, fique pra lá Pois isso é que é sorte Na última batalha cê falou que a França ficava no norte Mas isso não é verdade, aliado Não fica no norte, você que fica no caso desnorteado Não fico desnorteado, explico pra tu Não sou Nicolás Walter, mas do mapa atiro o sul Enquanto atiro para o alto, pode pá Minha tribo foi primeira a chegar África é meu lar, terra a mãe, pode pá Volta com sua cultura, exportação e sua escravidão pra lá Então você tem que aprender Primeiro a universidade e o primeiro povo a aprender a ler Você não passa de um, babaca Primeiro Nicolás Walter não tirou o sul do mapa Botou ele no mapa, cê que se confundiu É porque aposto que a decorada sua fugiu Só porque ele não fugiu, idiota Mas sabe que agora ele não aguentou na resposta Não entendo a referência, afinal É o tipo de MC que não acompanha o que aconteceu no nacional Não, não acompanha o que aconteceu no nacional Não entendo a referência, rimo sem Referencial, metáfora pré-decorada Não tenho referência, referencial sua mente parada Então é referência pro MC que é referência Antes de você aparecer aqui há dois meses com suas demências Então cala sua mão, cê joelha Ah, fala mal do Dudu, mas eu sou o MC que cê se espelha Não, não passa de um vagabundo Apareci com minha demência, pique-mece e dominei o mundo Não, não é questão de demência Eu te ensino na rima Dudu já nasceu autista, minha rima tá sempre em cima Então, não é um vagabundo É tipo o Sensei, meu freestyle vem de outro mundo Não, cê não me alcança pouco e coou Você não é o autista, é o baixista do Calypso Por isso eu não consigo entender Porque o meu samba é muito rap e outro é que pra se compreender Pode jogar esse samba, ché Sabe que o freestyle do Dudu prega Fazendo uma geração, escutar tecnobrega Não, eu sou chaman, meia-noite, lobisomem Quando a lua me traiu Merulho, quem sou? Caldo, quem sou? Cê é essa de Timoku Sua é igual vai dela de Nike Mas cê não representa quando pega no mic Então, sabe que agora eu te jogo pro alto Já que você é tão foda, eu volto pra fazer o asfalto Então vem, e cê tá africando agora? Tô tipo o cacto, Jack, seu freestyle é da hora ou não Mas sabe que tomou cê tá de Scott Eu de Ferrari, cê achando o tal do Travis Scott Só porque cê tremeou o cacto Dudu agora faz a rima que tem pacto Cê tá se achando foda, mas cê é mó cuzão Eu quero ver meter a mesma marra aqui nas ruas do Japão Dudu agora faz a rima que tem pacto O teto é turbinado Enquanto esse menino tá se achando avançado Uh, uh, ele botou na corrida de novo Burro, enquanto cê correu tava de turbo Então, melhor se acelerar Porque o seu motor é V8 nesse lugar Mas tenho mais dentro aqui pra você Não chega dos pés Seu motor é V8, meu é RAP10 Uh, 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 uh Olha na casa! Dudu é caca, mano! É o Scarrho! 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 Não, me atravessa, cê tá na copa, pistão Mas sabe isso, ele é segredo Já que no pistão você não tá fazendo falta Nós só sentimos falta no pistão Quando se trata do brinquedo, ah não Caiu para o baile, mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando o potinho E postando no avão, hein Cê não aguenta, cê pode brincar Porque você pegou seu carro pra me marcar Cê pode tá de cá, verão Que os moleque de golsinho sem placa Vai te dar fuga no chão Tudo é melhor cê voltar, ensino pra cê Pois você é muito fraco, seu rap repete Cê pode vim até de McLaren Nós te dar fuga de mobilete Incrível, você é GTA Vão ver se sua bike é indestrutível Quando te atropelar, vai recuperar Eu nem pedalei, só acelerei Mas faltou um ar pra lá Mas sabe que eu te ensinei Enquanto você é si, na minha cultura Nós tem DJ Então eu faço um spread contigo, amigo Pois se eu tô pilotando, IDK tá em perigo Só que você não entende fruta Eu vou fazendo a rima aqui logo na conduta Mano, eu vou te ganhar porque você não é capaz Faz o macete, mano Porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não vai adiantar É porque esse cara chegou filando Se achando nessa linha Pelo jeito tá meio complicado Tá se achando Fez o macete da quinta estrelinha Sei que dá estrelinha eu já sou procurado Enquanto você curva que é bala pra todo lado Cê é foda, vamos ver se cê banca Já que cê curte cara eu vou te botar pra dar rolê de vão branca É, eu vou Não sabe, cê vai vacilão Não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de vão branca Não fique mamon nas assassinas Sem mamon nas assassinas A rima é louca Minha vão branca vai descer Da insegurança de touca Então é tudo o seu bem Tem daqueles que cê não vê a face E não sabe quem é ninguém Só que cê vai descer De vão Não adianta mano Porque você falou de vão Você é meu pão Sabe por que sua filosofia é vão Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimã Ei, o rolimã te afunda Do tipo que perde o controle No meio da ladeira e sempre rala funda E do Cara, o fim Minha esquete Nós de skate e ele de patinete Aê, lembram o James mano Cê vai sair daqui correndo Porque cê não tá desenvolvendo É do passado mesmo E eu só lembro o James perdendo Para mim assim, vamo Bem assim, nessa rinha Faço minha rima Cê vai perder pra minha Cê não gostou, mano Falou até de uma cestinha Se afundou num garrafão Balanço rede E você garrafinha É, eu balanço garrafinha Cê perdeu na rinha Sigo afundando o cavate Enterro sem pisar na linha Eu pego em cima Eu não sigo pisando no céu Enquanto esse cara de mero Jogo de bola é réu Cê falou de LeBron Games Perdendo Passa a visão E eu passei bulado Sem olhar Se eu passe pro cuzão Enquanto cê passa e piso Eu passo e piso em você Pois eu passei a bola Sem olhar pro lado E sem te ver Aham Mas é um aliado Cê é tão otário Que não olhou pro lado E tocou pro adversário Eu acho que é assim Rima em pauta Tocou pro lado E caiu pro juiz Ainda pediu a falta E o LeBron no final do jogo Que a tabela Nós recupera Fracassado Tenta toco Sempre nós enterra É o fraco É o fato Pesada Que nem no CM E PT's toca Volto com a batoca Com a vitória Enquanto cê é história Volta pra São Francisco Atavessa a ponte Com a derrota Pois enquanto sigo andando Você vai mudar de rota Nos tics Na mão social Tique você Com seus tics Vou te espancar Te botar lá pro sul Melhor sabe Que esse cara é babaca Eu te mando pro sul Mas me vou lá Tô tá no mapa Eu botei o sul no mapa Mas tô Posso gostar Bem Fazendo um freestyle dançando Ô Dudu Vou fazer você chorar Porque sabe É criancinha Tá bom Dá pena te apanhar Ô Dudu Vê se apresenta Para de ser reticulo Assim Copa a mal feita Do 90 Então Não sei se é fã incubada Ou se é só um baba ovo Isso é tão histórico E agora é pó de pá Cópia ruim do 90 Melhor não se apresentar Já que 90 é bom pra caralho Esse MC que é só minha cópia Nunca me deu trabalho Sai daqui sujeito esperto Do 90 Bá pro meu que tá mais perto Tá bom Bá pro 90 é fácil Você é a copa do César E eu não falo de pá Realmente Babau do 90 É bem mais fácil Pó de pá Porque você cola em todas Mas nunca te vi Ganhar Então Primeiro cala a boca Rafa Uma coisa é elogiar Outra coisa é sábio puxar Não Colar em todas E ganhar Então se eu colar Ganhar Você vai querer babar Esse babo Acertado eu não quero concordar Ele nem viu contexto Essa é uma escola que não ensinou interpretação de texto Mas sabe que é uma bosta É tipo aquelas provas que ele não sabia marcar a resposta Só que na prova que eu passei O aluno acertou e eu colei Só que é assim na escola que eu faço Mas é porque passar na escola na vida é mais fácil É porque é muito mais fácil a divisão Eu era o que fazia bagunça Tirava 10 mil do fundão Então você tem que aprender Sou um péssimo exemplo Sendo um bom exemplo Não sendo você Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal Rimeu Sula HD Rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou